O cristianismo nasceu e cresceu marginal, por isso a proposta de Jesus era tão atraente aos que eram rejeitados pela religião dominante, pois os incluía. Jesus buscava os marginalizados no seu tempo e fazia deles ser os seguidores. Claro que os religiosos o reprovavam. No evangelho de hoje, após convidar um cobrador de impostos para seguir com ele, sentou-se à mesa com os pecadores, o fato escandalizou os fariseus que o observavam. E ao ser questionado, Jesus disse, não são as pessoas saudáveis que precisam de médicos, mas as doentes, o desafio está diante de nós. Às vezes é preciso se perguntar, eu sigo Jesus que está revelado nos evangelhos, que amar os que não amam, que procurar os que não procuram, ou que o cristianismo sem Cristo paralelo que corrompore e justifica todos os meus preconceitos que houve. Isso não é? Pois também há um cristianismo permissivo, sem regras, sem comprometimentos, sem nenhuma referência moral. Mas há um indicativo que nos ajuda a saber. Onde não há amor ao próximo, respeite a caridade, por mais que exista religião, Deus não está. Amém.